Se tudo está difícil na sua vida Entra no teu quarto e fecha a porta Fale com Deus Se este vale está escuro Se este deserto não quer passar Fale com Deus A tua oração é respondida Vem direto do plano de Deus E o anjo vem trazendo a resposta Então o segredo é muito fácil Entra no teu quarto e fecha a porta E vai falar direto com o seu Deus É na oração que as lutas se vão É sempre orando que a força vem Quem pede recebe Quem busca encontra Deus vai te dar vitória É na oração que as lutas se vão É sempre orando que a força vem Quem pede recebe Quem busca encontra Deus vai te dar vitória A tua oração é respondida Vem direto do plano de Deus E o anjo vem trazendo a resposta Então o segredo é muito fácil Entra no teu quarto e fecha a porta E vai falar direto com o seu Deus É na oração que as lutas se vão É sempre orando que a força vem Quem pede recebe Quem busca encontra Deus vai te dar vitória É na oração que as lutas se vão É sempre orando que a força vem Quem pede recebe Quem busca encontra Deus vai te dar vitória Quem pede recebe Quem busca encontra Deus vai te dar vitória